Segura o fio e a cabeça para trás. Meu bem! Aprenda que a gente já sentou aqui. O que eu estou fazendo? Segura o meu bem. Vai, vai! Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! Cara, a gente está muito alto, velho! Passou! Muito mais tranquilo do que eu pensei! Muito mais tranquilo do que eu pensei! Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus do céu! Meu Deus do céu! Meu Deus do céu! Meu bem, olha para baixo! Filma para a câmera! Coração! Coração! Cara, muito massa! Nossa, cara, cara! Que loucura! Olha o tanto que a gente está alto! Cara, quando a gente sobe, a gente vai muito alto! Muito, muito, muito! Ai, eu achei muito... O quê? O quê? Muito legal! Se quiser de novo, você pode pagar! Muito legal! 50 dólares ainda! Tô devendo nada que a gente foi para lá e peguei! Tô devendo nada!